O delegado decreta a prisão de Ari. Confira os destaques desta quarta, em Travessia. Policiais entram com um mandato de busca na casa de Ari. A polícia encontra um revólver e alguns ingredientes caseiros para a fabricação de bombas na casa de Ari. Wesley afirma a Brisa que ela ainda gosta de Otto. Otto promete a Brisa que tentará resgatar a foto do cartaz, que identificava a ex-namorada como sequestradora. Cidália confirma para Kiara que Débora foi noiva de guerra e que o traiu com Moretti. Cidália e Guida revelam a guerra que ambas implantaram as provas na casa de Ari. Brisa se surpreende com o terceiro resultado negativo de DNA. Música